O que é sexta? Hoje a sexta estou prevenido como menino à espera do ciclo Tenho mais a para a vaquinha, pouca, mas dá pra sustentar o vício Tanta gula para chupar os carros, onde eu estou e não aguento isso Onde a birra os olhos acendem e puxando do meu etício Sou todo o terreno, portanto eu só rompo a fim de consumir o izi Posto gravado, desenho animado, pandemias ou conto, miffi Eu volto a ser uma criança, meu e me carregam no colo Faz beat, divirte comigo e me diz, bebe, baba Niga, enche seu meu corpo, quem não dorme vive Tá já dizer que tá quente, mas não tô sentindo Vou fazer agora as misturas homogêneas Não vai entender o resultado dessa cena Fora do meu corpo, pode escolher a cena Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo com as minhas pra fazer uma vaquinha Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo com as minhas pra fazer uma vaquinha Eu quero inger o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, corpo, corpo Eu quero inger o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, corpo, corpo A garrafa aqui não param, é tipo carro sem travão Vossa sexta tábua escura, se inspira no carvão Longe, longe disso avião, tô na pista mas nunca aterro Vossa mambo tá bué triste, tipo, tá um afim de um enterro Barbarremo em galas de gin, nem trabalhamos na Ambi África, conosco tá tudo good, deixa o que não faz querer ficar Galas levo com a boca, meu nome agora é calhada Se estamos ao lado das vacas, não há como não ver vaquinha Começo o meu dia com o mangala, no final perco a fala Mando mais uma, pego mais outra, fim de semana é gol Vivo na vida louca, eu atrás dos copos Virras, mulheres, são as minhas meninas Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo com as minhas pra fazer uma vaquinha Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo com as minhas pra fazer uma vaquinha Eu quero inger o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, corpo Eu quero inger o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, ela é muito boa Sexta-feira chegou, chino, copo do rei Eu e as tropas, vaquinha Wedding, galas de goose grey A desculpa é que somos jovens, vocês fazem tudo o que podem A gente faz tudo o que querem, house party, são mulheres Com pouca vaca, fundamos no nome Vaquinha, vaquinha, como é do costume No dia seguinte, nem lembro o meu nome Chino que eu faço, miga ter alzheimer Não há pirita, vem com a tropa, contribui na vaquinha Traz as tuas amigas malandras, esquece a santinha Como não somos padre, então queremos freiras Traga as damas do canal, a cara que não dão bandeira A vida nunca foi curta, você que é baixinho Chino, não importa o sítio Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo por móis niggas pra fazer uma vaquinha Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo por móis niggas pra fazer uma vaquinha Eu quero encher o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, corpo Eu quero encher o meu corpo, corpo, corpo Me sentir fora do corpo, corpo Hoje é sexta-feira, é dia do homem Ligo com as niggas pra fazer uma vaquinha Hoje é sexta-feira, dia do homem Ligo com as niggas pra fazer uma vaquinha Quero encher o meu corpo, corpo, corpo Me senti fora do corpo, corpo, corpo Quero encher o meu corpo, corpo, corpo Me senti fora do corpo, corpo, corpo Com as niggas pra fazer uma baixa Com as coisas das我 TE Que... Mo... É... Isso.